Então, assim, na época, falando do concurso especificamente, do concurso de delegado, eu sempre gostei de atividade física. Teve uma época que eu treinava mais forte na academia, com o personal, etc. Mesmo treinando em área superior, mas eu nunca na vida tinha feito uma barra. E aí eu lembro que quando chegou, eu usei uma estratégia que pra mim funcionou. Como eu sempre fiz atividade física, como eu estava vindo de um ritmo forte de treinamento, de musculação, eu pensei, eu não preciso me preparar pro TAF com tanto tempo de antecedência. Então, eu vou fazer aquela preparação mais intensa e curta. Então, assim, tipo, faltando um mês, eu falei, quando faltar um mês, eu começo a treinar. E aí, o que eu fiz? Eu continuava treinando musculação, como eu falei, estudando, trabalhando, enfim. Quando chegou mais perto, eu parei de malhar na academia e eu comecei a treinar especificamente pro TAF. E assim, quando eu falo especificamente, que eu acho um absurdo, absurdo. Principalmente, aí eu vou falar até principalmente pra mulheres, porque as mulheres tendem a ter menos força nos membros superiores. A mulher nunca fez uma barra na vida e chegou e falou assim, não, na hora vai, não, na hora não vai. Não vai. Você não vai conseguir primeiro, porque você não tem força, você não sabe fazer. E porque quase todos os candidatos, se não todos, são tomados pela adrenalina. Você fica num estado diferente do que é normalmente. Até, às vezes, a gente ouve falar que a gente chega se lesiona, porque emprega tanta energia, tanto entusiasmo, enfim, que acaba, às vezes, torcendo o pé durante a corrida, se lesionando em algum grau. E isso quando chega lesionado pra fazer o TAF. Então, eu lembro que na academia, eu falei pro personagem, eu falei, olha só, a gente precisava de uma barra pra poder passar e o número máximo de barras, pra nota máxima, melhor de cena, era cinco. Aí eu falei, eu quero fazer cinco barras, eu não preciso fazer seis, eu quero fazer cinco. E aí eu lembro que a primeira vez que eu me pendurei numa barra, você falou assim, faz força por quê? Exatamente. Eu lembro que eu fiquei pendurada, eu falei assim, como é que mexe? Como é que sobe? Faz força aonde? Eu não sei. Eu sou muito pesada, eu não tenho lugar, já. Aí você vai passar aquele avanço, eu vou passar aquele pensamento, sobe, sobe, e eu não investia. Então, ali eu vi o grau de dificuldade e o que eu constatei? A primeira barra, sem sombra de dúvidas, é a mais difícil. Ou seja, você evolui da segunda pra quinta com muito mais facilidade do que você consegue fazer a primeira barra. A primeira barra. A primeira barra é a mais difícil. Só que as pessoas têm que levar a sério da mesma forma que as provas teóricas. E a gente vê que muitas vezes, né, Thiago, o candidato relega isso. É uma etapa do concurso, né, Doutor? É uma etapa do concurso. Eu vou rir, mas, poxa, todo mundo sabe correr, na hora vai. Na hora, vou ver todo mundo correndo e vou correr também. E não vai. Não vai. E até porque é uma outra coisa. Quando você está preparado psicologicamente, você sabe, eu faço. Às vezes, e não é raro, você chega num local onde o TAF vai ser aplicado e você encontra situações mais adversas. Não deixam que você vai encontrar uma pista de corrida, uma piscina olímpica, todas as condições favoráveis. Por exemplo, na minha prova de barra, quando a gente chegou lá, vira e mexe e tem essa questão. No edital prevê a gente que as mulheres tinham que fazer a barra dinâmica, execução mesmo da barra. Enfim, empugnar, entrar na justiça, chegou lá, era a barra estática. Então, era você subir, você puxar, subir e sustentar. E o que aconteceu? Algumas pessoas, porque as pessoas são divididas em grupos, então determinados grupos fizeram prova no local, no horário. Outras pessoas fizeram prova em outro local, outro horário. E, às vezes, muda em relação ao clima, sol, calor absurdo. E, na nossa barra, a barra era absurdamente enferrujada. Tinha mais buraco do que barra. Se eu olhasse e falasse, eu vou segurar onde? Só tem buraco. Além dela ser totalmente enferrujada, era daquelas barras, sabe, muito altas. Você fala assim, tá legal, barra eu faço, mas como é que eu faço para eu chegar lá em cima? E aí, não tinha aquele apoio lateral para você subir. Aí, sem mentira nenhuma, fizeram uma gambiarra, apoiaram uma cadeira na outra de qualquer jeito, e vem um, te empurra pela bunda, pela perna, para você colocar o pé ali. Então, assim, se você se preparar... Eu lembro que na academia, na época eu já não treinava com luva. E aí, o personal, ele falava assim, falou, você tem que treinar a fazer a barra sem luva, porque na prova você não vai estar de luva. Então, você tem que aprender a ter ali aderência na mão. Aquele movimento ali, você vai criar calo lá, ter a mão cheia de calo? Tem. Aquilo não vai te machucar na hora. Então, assim, você treinar com as condições mais parecidas com o seu ambiente de prova, de preferência em condições até diferentes. Porque, às vezes, você corre todo dia na mesma pista, só nada naquela piscina, para você não ficar tão condicionado. Você, às vezes, fazer em ambientes diferentes. Hoje eu vou pular da direita para a esquerda, não é? Eu vou pular da esquerda para a direita, para ver como é que é, para você até se situar, ter orientação, enfim. E aí, na barra, como eu falei, fizeram uma cadeira apoiada na outra, para a gente subir, para a gente se sustentar. Então, tudo isso, às vezes, pode mexer com o seu psicológico. Mas, quando você chega lá, já falando assim, peraí, todas as vezes eu consegui fazer, eu já sei fazer isso aqui, isso, de alguma forma, é de treinamento de muita segurança. Então, você fala assim, hoje, mais uma vez, não tem diferença nenhuma do que eu vou fazer aqui, do que eu já fazia lá. Seja na barra do meu quarto, seja na minha academia, seja na pracinha da rua. E a gente vê, trazendo ainda um exemplo do Tav, o meu concurso teve um rapaz que, visivelmente, nas aulas de natação, quando a gente tinha, depois de ir na academia de polícia, visivelmente, ele não tinha intimidade com a aula. Ao mesmo tempo que a gente tinha aluna que já tinha feito travessia no mar, que já tinha sido campeão de natação, tinha aluno que não sabia nadar. E aí, a gente, a gente vinha, que às vezes ele ficava com certo pavor de água, e ele falou, eu não sabia nadar. Eu aprendi a nadar, nem aprendi a nadar, eu aprendi a fazer a prova. Eu cheguei lá e falei assim, eu preciso fazer isso. O professor me ensina a fazer isso. Então, assim, o que isso revela para a gente? Que é possível. Você não precisa ter aprendido a nadar os cinco anos de idade. E quantas histórias de superação a gente vê, pessoas às vezes que eram obesas, que emagreceram, que tinham problemas de saúde, que começaram até a se cuidar por conta do concurso, pressão alta e outros problemas, e começaram a investir na saúde para poderem, passarem no concurso, dos sonhos do concurso, que realmente vai realizar. E aí, uma outra informação que eu vou trazer assim, faz toda a diferença. Eu sou fruto do estudo. Como eu falei, eu vim de uma família que ninguém tinha estudo. Passei muitas dificuldades. Estudei em escola pública. Quando eu estudei em escola particular, eu estudei com bolsa, Thiago. E assim, a educação, ela transforma não só a vida da gente, como a vida da família da gente, como a vida das pessoas que estão ao redor. Mesmo que não ao redor diretamente, o quanto que a gente serve de inspiração, inspiração real, que as pessoas olham e veem assim, é possível, ela conseguiu, eu consigo também. Então, da importância da gente ver que a gente precisa investir, da mesma forma que a gente investe, às vezes, em outras áreas da vida, investir em uma coisa que, com certeza absoluta, vai te dar retorno. Eu digo retorno pessoal, de realização, de satisfação. porque às vezes parece que as pessoas ou não acreditam muito ou não investem, como investem às vezes em outras coisas que são tão mais, não só fúteis, mas que não vão trazer um resultado real, um incremento, uma melhora na vida daquela pessoa. porque não é muito grande, mas eu vou ter retorno pessoal. Então, vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL